Adeus querida, amanhã eu vou embora O trem vem, tá chegando minha hora Eu vou embora pra cumprir um dever Se eu for feliz, eu venho buscar você Não precisa ficar triste, meu benzinho Enxugue o pranto e pare de chorar Só deixa Deus que eu possa ser feliz E algum dia eu voltarei pra te buscar Estou saindo, está na hora da despedida Dia ao meu bem, dia ao minha querida Amanhã por essas horas estarei longe Junto de mim levo sua fotografia Adeus querida, vou partir, sou no santo Adeus terra, adeus mundo do engano Obede Jesus em nossa frente Com sua luz, nossos pás iluminando Amado Música 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 Legenda Adriana Zanotto